Música Na última aula a gente estava falando de derivadas parciais E aí nós finalizamos a aula com um exemplo Então eu vou continuar basicamente na aula de hoje vendo vários exemplos Calcule As derivadas parciais Da função F de x, y Dada por Letra A F de x, y Igual ao seno De x quadrado Menos y ao cubo No ponto É 1 Então Como ele pediu para você calcular as derivadas parciais Essa aqui é uma função de duas variáveis Então isso representa que você tem que calcular Del f Del x No ponto 1 E Del f Del y Também no ponto 1 Se ela fosse 3 variáveis Mais a derivada parcial em relação à terceira variável Se tivesse 10 variáveis As 10 primeiras derivadas parciais Em relação a cada uma das suas variáveis Correto Então vamos lá Primeiramente Quando você calcula a derivada parcial Em relação a uma determinada variável É como se você olhasse todas as demais variáveis Como se fossem constantes Se você não já tem Ainda isso mentalizado Substitua por uma constante Você não vai perder nada com isso Então pegue uma constante c qualquer Número real Então como eu quero calcular A derivada parcial Del f Del x Em relação a variável x Então eu vou olhar todas as outras variáveis Que nesse caso é apenas o y Como se ele fosse uma constante Então você vai fazer o que? Você vai calcular F De xc Que eu quero calcular a derivada parcial Em relação a x E eu vou substituir o y Por uma constante Então vai ficar seno De x quadrado Menos c ao cubo Procede? Tá? E aí você faz um trato Como se ela fosse uma função De apenas uma variável Que agora só depende de x Então quando eu vou calcular essa derivada Essa derivada em relação a f Esta variável Nós chamamos de uma derivada parcial Né? Porque você não está derivando a função inteira Então derivada parcial Del f Del x Num ponto xc Aí você Verifica qual é a função Derivada do seno Cosseno Do arco x quadrado x quadrado menos c ao cubo Regra da cadeia Você deriva o arco Então Derivada de x quadrado menos c ao cubo Linha em relação a x Tá? Então vai ficar Então vai ficar Del f Del x Num ponto xc Vai ser igual Essa derivada aqui Derivada de x quadrado Dá 2x Derivada de c ao cubo Dá zero Então vai ficar Então vai ficar 2x Cosseno De x quadrado menos c ao cubo E aí você volta Onde tinha c Você substitui por y Então vai ficar Del f Del x Num ponto xy É igual a 2x Cosseno De x ao quadrado Menos y ao cubo Tá? E aí agora você verifica Em qual ponto Você quer calcular É no ponto 1,1 Então isso implica Que a derivada parcial Del f Del x Num ponto 1,1 Vai ser igual A 2 vezes 1 O x é 1 Cosseno De 1 ao quadrado Menos 1 ao cubo Isso aqui fica Cosseno de zero Que é 1 Então isso aqui vai me dar 2 Certo? Dúvidas até aí? Não? Agora se você quiser Se você acha que você já tem Maturidade matemática suficiente Para fazer direto Sem precisar fazer Essa substituição aqui Também você pode Não tem problema nenhum Tá? Vamos até tentar fazer Logo assim Nesse Na derivada parcial Del f Del y Então quando eu vou Calcular a derivada parcial De f Em relação a y Tá? Eu vou olhar o x Como uma constante Tá? Eu vou passar a função Para cá F De x Y Igual a seno De x Quadrado Menos y Ao cubo Tá? Então Se eu quero calcular Se eu quero calcular A derivada parcial Del f Del y Num ponto x Y Qualquer Tá? Eu vou olhar o x Como uma constante Então eu só vou derivar o y Então derivada do seno Cosseno Do arco X quadrado Menos y Ao cubo Regra da cadeia Derivada do arco X quadrado Menos y Ao cubo Linha Em relação a y Tá? Aqui eu fiz direto Tá? Eu não substituí por c Se sentir dificuldade É só me avisar Que a gente volta Para aquele método Anterior Então derivada parcial Del f Del y Num ponto x Y Vai ser igual Derivada desta função Em relação a y X quadrado Eu olho como uma constante Então zero E derivada de Menos y ao cubo Esse 3 cai Fica menos 3y ao quadrado Menos 3y ao quadrado Cosseno De x quadrado Menos y ao cubo E agora eu substituo Quem é del f Del y Num ponto 1 1 Vai ser igual A menos 3y ao quadrado Cosseno De 1 ao quadrado Menos 1 ao cubo Menos 3 vezes 1 Dá 3 Cosseno De 0 Isso aqui dá Menos 3 Dúvidas? Dúvidas? Se já conseguem Fazer assim? Ou Preferem Fazer substituindo Primeiro Por uma constante E depois dando Trato de uma função de uma variável. O que vocês se sentem mais à vontade? Dúvidas? O que vocês se sentem mais à vontade? F de x, y, z igual a x² elevado a x, y² vezes z. O que vocês se sentem mais à vontade? Então, neste caso, eu tenho uma função de três variáveis. Então, eu preciso calcular quem é del f, del x, num ponto 201, del f, del y, num ponto 201, e del f, del z, num ponto 201. Então, vamos primeiro calcular quem é del f, del x. Então, neste caso, como eu quero calcular del f, del x, eu vou olhar y e z como se fossem constantes. Então, observem. Aqui eu tenho um produto de três funções, x² elevado a x, y², z. Para ficar mais fácil, eu vou atrelar esse z ao meu x². Então, eu vou colocar, reescrever aqui, f de x, y, z, para a gente poder aplicar a regra do produto diretamente. E não como ele escreveu. x², z, vezes e elevado a x, y². Por que eu posso fazer isso? Porque o produto é comutativo. E aqui, eu tenho duas funções, como se fosse uma função f, que depende de x, e uma função g, que também depende de x. Então, eu vou aplicar a regra do produto. Derivada do primeiro, vezes a segunda função, mais a primeira função, vezes a derivada da segunda. Então, vamos lá? Então, quem vai ser del f, del x, num ponto x, y, z, vai ser igual. Eu vou colocar primeiro, sem fazer conta ainda. Então, a derivada desse, x², z, linha, em relação a x, vezes a segunda função, e, x, y², mais a primeira função, x², z, vezes a derivada de, e, x, y², linha, em relação a x. Tá? Estou aplicando a regra do produto, não fiz nada ainda, só apenas escrevi a relação. Então, quem é del f, del x, num ponto x, y, z, vai ser igual. Derivada de x², z, em relação a x, constante, então isso aqui cai, derivada de x², dá 2x, então vai ficar 2x, z. 2x, z, vezes a segunda função, que é, e, x, y², mais a primeira função, x², z, derivada da função exponencial. Função exponencial, ela é uma função estacionária, a derivada dela é ela mesma, e basta eu aplicar a regra da cadeia. Então, e, elevado a x, y², agora eu tenho que derivar esse expoente. Esse expoente, quando eu for derivar em relação a x, este y² aqui é uma constante. Tá? Então, vezes y². Tá? Tudo bem? E agora é só substituir no ponto que ele pediu. Então, quem é del f, del x, num ponto 2, 0, 1, vai ser igual. 2 vezes 2, z, o z é 1, e, o x é 2, o y é 0, mais, o x é 2, o z é 1, e, o x é 2, o y é 2, o y é 0, vezes 0². Então, isso aqui tudo vai dar 0, ó, tá? Por causa desse y². Então, basta fazer essa conta. e elevado a 0, dá 1, 2 vezes 2, 4, 4 vezes 1, vezes 1, também 4. 2 vezes 2. Ok? Dúvidas? Não? Agora a gente vai fazer a mesma coisa para calcular del f e del y. Del f e del y. Aqui vai ficar um pouco mais fácil, né? Porque x², se eu vou derivar em relação a y, é uma constante. z também é uma constante. Então, a única função que depende de y aqui é a função exponencial. Então, eu posso derivar diretamente, tá? Então, a constante eu vou repetir, tá? E aí eu vou apenas derivar esta função. Então, quem vai ser? Del f, del y, num ponto x, y, z. constante x², z, permanece. Agora eu derivo e elevado a x, y², linha, em relação a y. Então, por que ficou x², z? Porque como eu vou derivar em relação a y, as outras constantes x e z funcionam como constantes. Como elas estão multiplicando, elas permanecem. Então, isso aqui vai ser igual a x², z. Derivada da função exponencial, ela é uma função estacionária. e elevado a x, y². Agora, a regra da cadeia. Você deriva esse expoente em relação a y. O 2 cai, então fica 2xy. Aí eu vou dar só uma ajeitadinha na expressão. Del f, del y, num ponto x, y, z, vai ser igual a x² vezes x, x³, tem um 2y, z. Então, 2y, z, x³, vezes x, y². Então, quem é del f, del y, num ponto 2, 0, 1? Então, é 2 vezes y, é 0, x é 2 ao cubo, e z é 1. Vezes e, x é 2, y, 0 ao quadrado. Isso aqui tudo dá 0, tá? Isso aqui da e elevado a 0 dá 1. Então, 1 vezes 0 dá 0. Ok, dúvidas? E agora eu vou fazer a mesma coisa com del f e del z, que é o mais fácil de todos, né? Porque isso aqui é uma constante, se eu vou derivar em relação a z. Isso aqui é uma constante, porque eu vou derivar em relação a z, porque não depende de z, não depende de z. Então, tudo isso aqui é uma constante. Então, a única coisa que eu vou ter que derivar é isso. E a derivada disso é facílima. Então, quem é? Vou passar a função para cá, para vocês poderem acompanhar melhor. f de x, y, z é igual a x² elevado a x, y ao quadrado, z. Como eu vou derivar em relação a z, num ponto x, y, z qualquer, isso tudo aqui é uma constante, porque não depende de z. Então, eu repito, x² elevado a x, y ao quadrado, e a derivada de z em relação a z é 1. E agora é só substituir o pontinho. Então, quem é del f, del z, num ponto 2, 0, 1? Vai ser igual a x² elevado a 2 vezes y, 0 ao quadrado, vezes 1. Isso aqui dá 1, todo o número elevado a 0 dá 1, 1 vezes 1, 2 vezes 2, 2 ao quadrado é 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Certo? Certo? Nenhuma dúvida? Certo? Vamos ver outro exemplo. Acho que a minha tosse era saudade de dar aula para vocês, né? Ela foi embora. Acho que eu vou dar aula até 5 horas hoje para vocês, para ver se eu não tosse mais. Determine as derivadas parciais da função dada por item A. f de x, y, igual a x, dividido por e elevado a x² mais y². Certo? Agora, uma função de duas variáveis, tá? Então, primeira derivada parcial que eu vou calcular del f e del x num ponto x, y, tá? Aqui você pode enxergar isso como um quociente de duas funções. Se você sentisse dificuldade de lembrar da expressão da derivada do quociente, você poderia escrever isso como um produto também, né? x vezes e elevado a x² mais y², com sinal trocado aqui. Né? É a mesma coisa. Aí, o que você sente mais à vontade? Como a gente tinha feito já um do produto, vamos fazer essa do quociente. Então, eu vou olhar y como uma constante. Então, derivada da primeira função, então, derivada de x, x' em relação a x, vezes a segunda função, e x² mais y², menos a primeira função, vezes a derivada da segunda, e x² mais y², linha em relação a x, tudo isso dividido pelo quociente ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual. Derivada da primeira, dá 1, derivada de x, então, vai ficar apenas e elevado a x² mais y². menos x vezes, derivada de uma função exponencial, está, estacionária, e elevado a x² mais y², regra da cadeia, deriva o arco em relação a x, então, dá 2x, isso aqui é uma constante, dá zero. Tudo isso dividido por e, elevado a x² mais y², ao quadrado. Dá para simplificar, né? Porque dá para simplificar, um daqui, você cancela com esse, e com esse. Então, deu f, deu x, num ponto xy, é igual. Então, vai sobrar aqui, 1, né? Porque eu simplifiquei, então, sobrou 1, menos 2x³, dividido, por quem? Por e, elevado a x², mais y². Certo? Você observa que aí, ele não pediu para você calcular derivada parcial, em um ponto específico, tá? Então, por isso que eu deixei de forma genérica, xy. Diferente do exemplo anterior, que ele pedia para você calcular no ponto 201. Dúvidas? Não? E aí, de forma análoga, falta eu calcular derivada parcial, del f, del y, num ponto xy. E aí, é mais fácil eu olhar a função desta forma. Por quê? Porque aqui, mesmo sendo um quociente, essa função não depende de y. Então, como ela não depende de y, a derivada dela daria zero. Então, esse primeiro termo aqui daria zero. Então, para facilitar, eu vou logo olhar como um produto. Então, quem é a derivada desta função? Isso aqui é uma constante, permanece, então eu vou derivar esta função aqui. Então, vai ficar x vezes, derivada da função exponencial, ela é estacionária, e elevado a menos x², mais y². Tá? E agora, regra da cadeia, eu vou derivar isso aqui em relação a y. Tá? Constante, derivada em relação a y, esse 2 cai, tem um sinal menos na frente, então, menos 2y. Então, isso aqui vai ficar menos 2xy, dividido por e, elevado a x², mais y². mas, se você quiser fazer olhando isso como um quociente, não tem problema nenhum, tá? 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 Duvidas? Tá? 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 Esse exemplo 2B de bola, isso aqui é só mesmo para deixar vocês alerta, que vocês têm que saber toda aquela tabela de regras de derivação. Então, eu poderia muito bem ter pego essa daqui, arquetangente de x vezes y. Aí você teria que relembrar aquelas tabelas no caso de regras de derivação. Se você sabe quem é a derivada da arco tangente de um arco, isso aí se torna muito fácil. Então, só relembrar aqui, se você tem uma função chamada de g de x, como sendo arco tangente x, a derivada g' de x é 1 sobre 1 mais x², vezes, aqui no caso, a derivada de x, que neste caso é 1, x' que é 1. Que é a derivada do arco. Então, derivada do arco tangente, primeiro eu vou fazer em relação a x, num ponto xy qualquer. Então, quem é arco tangente de xy? Então, vou aplicar a minha regra lá. Então, é 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado. Regra da cadeia, derivada do arco em relação a x. Então, derivada de xy em relação a x, derivada de x dá 1, então fica apenas o y. Então, fica y dividido por 1 mais x², y². E aí, de forma análoga, por simetria, você já espera o que vai acontecer com a outra derivada parcial. Δf, δy, num ponto xy. Então, derivada da função arco tangente é 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado. Regra da cadeia, você deriva o arco. Derivada de xy em relação a y, o x é uma constante, permanece, e a derivada de y é 1. Então, isso aqui fica x dividido por 1 mais x², y². Tudo bem? Entendeu? Sim? Agora, vamos ver os exemplos que eu acho mais interessantes a nível de prova. Exemplo 3. verifique que a função f de x, y igual a x vezes seno de x sobre y satisfaz a equação x vezes delf delx, mais y vezes delf, dely, igual a f. Esta equação, isso aqui é uma equação, né? Porque tem uma igualdade. É uma equação diferencial, porque tem derivadas. parcial, porque você deriva parcialmente, primeiro em relação a uma variável, depois em relação a outra. Então, isso recebe o nome de equação diferencial, parcial, porque tem derivada parcial, porque as derivadas são parciais. mais conhecida como EDP, pela sigla. Então, ele está perguntando se esta função é solução desta EDP. Então, toda função que satisfaz uma EDP, nós chamamos de uma solução. Se não fosse derivada parcial, fosse derivada, no caso, ordinária, você chamaria de Edo. Se tivesse derivada só em relação a uma variável. Ou seja, as funções fossem apenas de uma variável. Os métodos de solução de Edois, de equações diferenciais ordinárias, existem muitos métodos já hoje em dia. Mas para EDPs, na verdade, tem equações diferenciais parciais hoje que não tem solução ainda. São problemas em aberto, a nível de doutorado. Tanto que eu estudei bastante isso, sobre equações diferenciais parciais, dentro de determinados modelos, que a minha tese justamente era, no caso, criar a solução de determinados problemas. Então, só para você ver que você está estudando uma coisa que é bem recente. Ou seja, que tem coisas, na verdade, que são problemas em aberto, que contemplam teses de doutoramento para quem consegue resolver determinados problemas. Neste caso, a gente está apenas verificando que é uma solução. A gente não está encontrando métodos que te deem a solução geral desse problema. É diferente. Então, aqui eu preciso de quem? Preciso saber quem é a derivada parcial de f de x e quem é a derivada parcial de f de y. Então, eu vou fazer aqui. Vou passar a minha função para cá. f de x, y igual a x vezes seno de x sobre y. e aí eu vou precisar da derivada parcial de f de x, primeiramente. Esta função depende de x, esta função também depende de x. Então, eu vou aplicar a regra do produto. Então, derivada da primeira função, 1, vezes a segunda função, seno de x sobre y, mais a primeira função, x, vezes a derivada da segunda função. Então, seno de x sobre y, linha em relação a x. Então, del f, del x, num ponto x, y, vai ser igual a seno de x sobre y, mais x vezes, derivada do seno, cosseno, cosseno de x, y. Regra da cadeia, derivada do arco. Então, eu vou fazer bem aqui, para você lembrar, derivada de x, y, em relação a linha, em relação, perdão, x, y, linha em relação a x. Derivada de x, dá 1. Então, fica apenas uma constante, 1 sobre y. Para não escrever aqui, vai ficar feio, eu vou colocar esse y logo aqui. Então, essa aí é a derivada parcial, del f, del x, desta função. Dúvidas? Não? Ok. Então, vamos calcular agora, a derivada parcial, del f, del y, num ponto x, y. Isso aqui é mais fácil, porque como isso aqui é uma constante, eu não preciso aplicar a regra do produto. Então, vai ficar x vezes, agora, derivada do seno, cosseno do arco, x, y, regra da cadeia, derivada do arco, x, y, linha em relação a y. Vou fazer aqui em cima também. Então, derivada de x, y, linha em relação a y. Isso é a mesma coisa que eu escrever x, y menos 1, linha em relação a y. passando esse y para o numerador. Tá? E aí, o que acontece? Quando você está derivando um polinômio, em relação a y, o expoente cai, então vai ficar menos x, y, e aí você subtrai uma unidade no expoente. Então, menos 1, menos 1, menos 2. Tá? Esse menos 2 aqui no y, eu posso colocar esse y no denominador e trocar o sinal do expoente. E é isso que eu vou fazer aqui. Então, vai ficar x vezes, cosseno de x, y. Isso aqui é menos x, y sobre 2. Então, menos x, y sobre 2. Então, isso aqui vai ficar menos x quadrado, y ao quadrado, cosseno de x sobre y. Tá? E agora eu vou substituir aqui para verificar se isso aqui é uma identidade. Então, ele diz que é para eu pegar x vezes a derivada parcial del f e del x que eu encontrei aqui. Del f e del x, seno de x sobre y, mais x sobre y, cosseno de x sobre y. Então, vai ficar seno de x sobre y, mais x sobre y, cosseno de x sobre y. Mais y vezes a derivada parcial del f e del y. Del f e del y deu menos x quadrado, y ao quadrado, cosseno de x, y. menos x quadrado, y ao quadrado, cosseno de x sobre y. Primeiro com primeiro, então vai ficar x seno de x sobre y, mais x vezes x, x ao quadrado sobre y, cosseno de x sobre y. Menos com mais, menos, aí um y cancela com daqui, então fica menos x quadrado y, cosseno de x sobre y. Agora, observem que esses dois representantes aqui são simétricos, então eles cancelam, e sobra apenas x vezes seno de x sobre y. Só que quem é x vezes seno de x sobre y é a f. Que é justamente o que eu queria aqui dessa. Então, logo, f satisfaz esta equação, ou seja, f é solução desta EDP. bem, nenhuma dúvida? Obrigada. Exemplo 4. Encontre a função f de x. xy que satisfaz as seguintes relações. Primeiro, ela tem que ter uma derivada parcial delf e delx de 2xy³ menos 1 sobre raiz de x. Depois, ela tem que ter uma derivada parcial delf e dely igual a 3x²y² menos 10y. E terceiro, f de 4² tem que ser igual a 5. Então, o que ele quer que você determine? Uma função que, quando você derivar em relação a x, tenha essa expressão. Quando você derivar em relação a y, tenha esta expressão. E que a imagem do ponto 4² seja 5. Então, observe uma coisa. Eu não posso sair chutando, né? Ah, pega uma função, bora ver se ela tem essa derivada. Senão, eu vou passar aqui o dia inteiro para tentar resolver esse problema. Então, eu tenho que trabalhar com as expressões que foram dadas. Então, observe. Ele quer que uma função que tenha derivada parcial em relação a x de 2xy³ menos 1 sobre raiz de x. Observe o seguinte. Que se eu integrar a função delf e delx em relação a x, eu vou encontrar uma primitiva dessa função em relação à variável x. Por quê? Porque vocês sabem que se eu integro df dx, eu vou encontrar a minha fx. Correto? Porque uma é a propriedade inversa da outra. Então, exatamente. Quando eu for integrar essa função, como ela é uma função indefinida, isso aqui pode ser mais uma constante. Então, não esqueçam que aqui mais uma constante não necessariamente é um número. Porque se eu estou integrando a função delf e delx, mais uma constante pode ser uma função que dependa de y. Porque você olha o y como uma constante. Correto? Então, exatamente isso que a gente vai fazer. Primeiro passo, até colocar aqui. Primeiro passo. Vamos chamar essas equações aqui de 1, 2 e 3. Integrar 1 em relação a x. Integrar 1 em relação a x. Então, vai ficar a integral de 2xy ao cubo menos 1 sobre raiz de x dx. Aí, eu vou encontrar uma função f de xy, mais uma constante, porque essa integral é uma integral indefinida. Então, vamos lá. Qual é a integral de 2xy ao cubo em relação a x? Isso aqui é uma constante, isso aqui é uma constante, porque eu estou integrando em relação a x. Então, integral de x, x² sobre 2. Então, vai ficar 2 vezes x² sobre 2y ao cubo. E aqui, 1 sobre raiz de x. 1 sobre raiz de x é a mesma coisa que x elevado a menos 1,5. Certo? Então, quanto é a integral de x elevado a menos 1? Você soma uma unidade no expoente e divide por esse número. Então, se eu somar uma unidade, vai ficar menos 1,5 mais 1. Vai ficar 1,5 dividido por 1. Então, vai ficar menos raiz de x. Vou fazer com calma. x elevado a 1,5. Vou até colocar aqui o expoente, né? Ó, menos 1,5 mais 1, dividido por menos 1,5 mais 1. Correto? Mais uma constante, porque é uma integral indefinida. Só que uma constante aqui não precisa ser um número. Porque, como eu estou integrando a derivada parcial em relação a x, o que é constante para essa função aqui? Tudo que não depende de x. Então, o que não depende de x? As constantes e o y também. Então, mais uma constante que pode depender de y também. Correto? Que pode ser uma função que seja uma... Tudo em função de y. Não precisa ser um número qualquer. Porque o y é uma constante para a derivada parcial em relação a x. Tá? Vamos ajeitar essas expressõezinhas aqui. Então, quando eu integrar del f, del x, eu vou encontrar a f de xy, né? Por quê? Porque essa aqui é a integral da del f, del x, dx. Nem pensar, né? Não pode fazer isso. Cortar isso aqui, dizer que isso aqui... Mas é uma maneira clara de você observar que você vai encontrar a f, né? Porque a integral da derivada é a f. Mas eu não posso cortar dx com del x. São duas coisas diferentes. Então, simplifica aqui, ó. 2 com 2. Fica x quadrado y ao cubo, menos. Menos meio mais 1, dá meio. Então, raiz de x. Menos meio mais 1, fica meio no denominador. Meio no denominador, passa 2 no numerador. mais φ de y. Certo? Tudo bem até aí? Então, eu encontrei esta função até agora. Só que isso não é a solução do meu problema. Por quê? Porque eu não sei quem é esse φ de y ainda. E é isso que eu vou tentar encontrar. Agora, observem. Eu sei quanto é a derivada parcial da f em relação a y. Foi dado. Se esta aqui é a f, o que eu posso fazer? Eu posso calcular a derivada dessa função parcial em relação a y. Porque se as funções são as mesmas, as derivadas parciais também têm que ser as mesmas. E essa aqui não é a derivada parcial de f em relação a y? Eu já tenho. Eu já tenho a f. Então, se eu derivar essa função, eu vou calcular a derivada parcial de f em relação a y. Então, a derivada parcial de f em relação a y vai ter que ser igual a esse valor que eu já tenho aqui. E aí, eu igualo e eu tento encontrar alguma coisa que eu não conheço até agora. Correto? Tá? Então, o segundo passo. Chamar essa equação de 4. Calcular. A derivada parcial del f, del y de 4. Então, quem é del f, del y num ponto x, y qualquer? Derivada de x², y³. Estou derivando em relação a y. Esse 3 cai. Então, fica 3 constante x², y². 3 x², y². Agora, eu quero ver se vocês estão estudando. Menos. Quanto é que é a derivada dessa função em relação a y? Zero. É uma constante. Não depende de y. Então, zero. Então, menos zero. Tá? E quanto é a derivada dessa função em relação a y? Hã? Não entendi. Zero? Não. Lá eu não posso olhar ainda. Como é que eu escrevo a derivada dessa função em relação a y? FI' y. É uma função que só depende de uma variável? Certo? Tudo bem até aí? Tá? Agora, ó. Essa aqui não é a derivada parcial del f e del y? É. Essa aqui não é a derivada parcial del f e del y? É. Se são a derivada da mesma função, então elas têm que ser iguais. Então, eu vou igualar as duas. Então, eu vou chamar essa equação aqui de 5. Então, o terceiro passo. igualando 2 e 5. Então, eu vou ficar com quem é 2, que é del f e del y, num ponto x, y, deu igual 3 x² y² menos 10y. Igual, quem é 5? 3 x² y² mais FI' y. Cancela esse com esse. São iguais. Então, daqui eu tiro que FI' y é igual a menos 10y. Certo? 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 Quarto passo. encontrar a primitiva de FI' y. de FI' y. Eu preciso saber quem é a FI' y. Eu descobri quem é a FI' feio, né? FI' y. Pronto. FI' y. Então, eu preciso encontrar quem é a FI. Então, eu preciso integrar essa função. Então, quem é a integral de FI' y dy? Então, vai ficar a integral de menos 10y dy. Que vai ser igual. Ó, integral de y, y² sobre 2. Como tem um 10 multiplicando, 10 dividido por 2 vai dar 5. Então, isso aqui vai ficar igual a menos 5y². Agora, sim, mais uma constante porque essa função só depende de uma variável. Não depende mais de 2. Certo? E agora, o que nós faremos? Vamos substituir. Então, isso aqui, ó. Integral da derivada é a própria função. Então, eu acabei de encontrar quem é a FI' y. Certo? Integral da derivada. E aí, onde tiver FI' y, eu vou substituir por menos 5y² mais uma constante. Portanto, quem é FI' y? FI' y vai ser igual a x² y³ menos 2 raiz de x mais, quem é FI' y? Menos 5y² mais uma constante. onde tinha FI' y eu substituí por menos 5y² mais uma constante. E agora, a única coisa que está faltando para eu determinar quem é essa função, eu determinar literalmente quem é essa constante. Quanto vale essa constante? E com isso, eu finalizo o problema. Para eu determinar essa constante, eu vou precisar utilizar qual é a equação? Qual informação? A 3 lá, que eu ainda não usei. Porque eu sei que a imagem de F de 4, 2 é igual a 5. Então, quando eu substituir o x por 4 e o y por 2, eu vou igualar isso aqui a 5 e determino, no caso, o valor de C. Correto? Então, o último passo, o quinto passo, chamar esta equação aqui de 6. Isso. Então, sexto passo, não, quinto, perdão, quinto passo, utilizando 3 em 6. Então, quem é F de 4? 2. O x é 4, não é? Então, vai ficar 4 ao quadrado, y é 2, 2 ao cubo, menos 2 vezes raiz de x, que é 4, menos 5 vezes y, que é 2, mais uma constante e F de 4, 2 por 3 é igual a 5. Certo? Agora, eu determino quem é C. aqui, 2 ao cubo dá 8, 4 vezes 4, 16, 6 vezes 8, 48, vão 4, 8 vezes 1, 8, e 4, 12. Isso aqui dá 128. Tá? menos raiz de 4, 2, 2 vezes 2, 4, com sinal de menos, menos 4. Menos 2 ao quadrado, 4, 4 vezes 5, 20, mais C, igual a 5. Tá? 128 menos 24, dá 104, mais C, igual a 5. Daqui eu tiro que C é 5, menos 104. C é igual a menos 99. Então agora nós já temos quem é a função que satisfaz aquelas três equações. Então a função vai ser f de x logo, f de x e y vai ser igual a x quadrado, y ao cubo, menos 2 raiz de x, menos 10, perdão, menos 5, y ao quadrado, mais a constante que é 99. Esta é a função que satisfaz aquelas três equações. Ou seja, se eu pegar essa função e derivar em relação a x, vai ter que dar essa. Se eu derivar em relação a y, vai ter que dar essa função. E se eu calcular a imagem de f de 4,2, tem que dar exatamente 5. Senão, as minhas contas estão incorretas. se você quiser fazer um teste só para verificar pelo menos uma. Então, verificando. Calcula a derivada parcial de f em relação a x num ponto xy. Vou nem olhar para lá. Derivada de x quadrado, 2x. Então, aqui vai ficar 2x y³. Aqui, menos derivada de 2 raiz de x. Raiz de x não é a mesma coisa que x elevado a 1. Não é x elevado a 1. Então, esse 1.5 cai. Então, vai ficar duas vezes 1.5, que vai dar 1. Aí, vai ficar x elevado a 1.5 menos 1. 1.5 menos 1. Menos 1.5. Então, vai ficar menos 1 sobre raiz de x. Tá? Derivada de menos 5y². Zero, porque não é uma constante. Derivada de 99. Zero. Certo? Podem observar que é exatamente a função que está aqui. Se você derivar em relação a y, tem que dar essa. E se você calcular a imagem de f de 4,2, tem que dar essa. dúvidas? Não? Ok. Ok. Não dá para precisar escutar. Gustavo, mecânica. Só saber qual o nome do tipo de questão para procurar mais tarde. Fala no microfone. O nome do tipo de questão. Espera aí. Fala no microfone. O nome do tipo da questão. Como? O nome dela da questão para pesquisar mais tarde. O nome dela? Como assim? Não tem um nome assim? Não, não, não. É só eu encontrar uma função que satisfaz essas três hipóteses. Que é a derivada parcial dela em relação a x desse valor, em relação a y desse valor e a imagem no ponto igual a 5. Tranquilo. Ok. Vamos aproveitar o nosso tempo e começar a preparar vocês para a próxima aula. Seja f que vai de 1, de r2 em r e x0 y0 pertencente ao domínio de f. Defina g uma função que vai de r em r e h uma função também que vai de r em r. tais que quem é essa g? g de x é f de x y0 e h de y é igual a f de x 0 y. Quando você fixa uma variável e deixa a outra. Por isso que essas funções são reais. Por quê? Porque quando eu fixo uma variável e deixo apenas a outra variar, essa função agora não é mais uma função de duas variáveis. é apenas uma função de uma variável só, que eu estou chamando de g de x. A mesma coisa, se eu deixo o y variar e fixo o x, essa função passa a ser de uma variável que só depende de y e eu chamei h de y. Vamos supor que essas funções possuem derivada. Vamos calcular suas derivadas. Então, vamos supor que existem g' e h'. Tá? Então, quem seria g' por exemplo? Quem seria g' de x0? g' g' de x0 derivada de uma função. É o limite de uma função real, né? Limite quando x tende a x0 de g' de x quociente de Newton, né? g' de x0 dividido por x menos x0. Não é isso? A definição de derivada num ponto? Tá? Então, g' de x0 vai ser igual ao limite quando x tende a x0. agora, agora, quem é g' de x? g' de x é f de x y0. f de x y0 menos quem é g' de x0? É você substituir o x por x0. Então, vai ficar f de x0 y0 dividido por x menos x0. Tá? Agora, eu vou fazer uma pequena mudança de variável. Eu vou chamar x menos x0 de h. h não, né? k. Tá? Vou chamar x menos x0 de k. Então, se x tende a x0, e eu estou chamando de x menos x0 de k, então, se x está tendendo a x0, o k está tendendo para onde? Se o x está tendendo a x0, então, o k tende para onde? Zero, né? Então, isso aqui vai ficar g' de x0 é igual ao limite quando o k vai para zero. f de x y0. Quem é x? Aqui, eu tiro que x é x0 mais k. Então, vai ficar f de x0 mais k y0 menos f de x0 y0 dividido por x menos x0 que é k. Correto? Agora, observem. a minha função era uma função de duas variáveis. Quando eu substituo uma variável por uma constante e deixo apenas a outra variar, quando eu vou calcular a derivada desta função quando eu permaneço uma constante e deixo a outra variar, a gente chama essa derivada de quê? Derivada parcial. parcial. Então, nós acabamos de concluir que isso aqui é nada mais, nada menos que a derivada parcial del f del x num ponto x0 y0. Então, se você quiser calcular a derivada parcial através de limite, você utiliza essa expressão. A derivada parcial del f del x num ponto x0 y0 é você calcular o limite quando o incremento vai para zero de f de x zero mais k y0 menos f de x y0 dividido por k. Que é justamente por causa disso aqui. Porque se você deriva essa expressão, quem é g' de x zero? É você derivar essa aqui. Derivar uma função em relação a uma variável é a derivada parcial. Del f del x num ponto x zero y0. certo? A mesma coisa. você faz se você for calcular h' de y0. h' de y0 é o limite quando y tende a y0 de f perdão, deixa eu logo escrever a primeira definição. h de y menos h de y0 dividido por y menos y0. então, h' de y' vai ser igual que h de y h de y é f de x zero y. Limite quando y tende a y zero f de x zero y h' de y zero f de x zero y zero dividido por y menos y zero. Aí, a mesma coisa, faz uma mudança de variável, chama y menos y zero de k. Daqui, você tira que o y é y zero mais k. Então, h' de y zero vai ficar o limite quando k vai para zero. f de x zero quem é y? y zero mais k. f de x zero y zero dividido por y menos y zero que é k. Mas, o que é isso? É quando você está calculando a derivada de uma função em que você está deixando variar o y. O x está fixo, está constante. Então, isso aqui é nada mais, nada menos que a derivada parcial del f e del y num ponto x zero y zero pela definição. Então, você pode fazer o cálculo da derivada parcial diretamente pela expressão como a gente estava fazendo ou, então, você pode usar a definição para poder calcular a sua derivada. Correto? Não deu para fazer exemplos, né? Sobre isso, mas a gente vê na quarta-feira. Tá bom? Então, vamos lá. Tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti